E você que está curtindo o Revolution, atenção, a gente coloca no vídeo, Homes Fitness, essa academia hiper super moderna aqui na cidade de Uberlândia, aliás, uma academia, Cristiano, feita exatamente para a família, dos pequenos até os adultos, nós temos aqui várias modalidades. Isso, a gente trabalha aqui modalidades para a família toda, pode ver que é garantido, a gente tem baleazinho, tem dança de salão, tem cross, tem o cross, tem a zumba, então sim, são atividades para a família inteira, até atividades simultâneas, como vocês podem ver o baleazinho, junto com o cross lá em cima, agora já tem aula de zoom, então isso é atividade o tempo inteiro. A gente trabalha bastante a parte da saúde, então a gente se preocupa realmente com a qualidade das nossas aulas para atingir os objetivos do cliente. Ok, então passa para a gente o endereço. É Rua Acre, 1747, esquina com a Fonse Pena. Homes Fitness, trazendo saúde e acima de tudo o melhor para você aqui na cidade de Uberlândia.